Olá, boa tarde, voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu hoje uma extensa agenda de reuniões com lideranças partidárias para tratar da nova Previdência. O presidente chegou à Brasília na noite desta quarta-feira, após uma viagem de quatro dias a Israel. Entre os encontros desta manhã, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do PSDB, Geraldo Alckmin. Na saída, em conversa com os jornalistas, os dois disseram apoiar a nova Previdência. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para a primeira etapa de análise, que é a de se ela atende às normas, às regras constitucionais. Nesta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até a CCJ falar sobre o assunto com os deputados. Segundo Guedes, o sistema previdenciário do país está condenado. A nossa reforma tenta justamente endereçar esses problemas. Quando nós colocamos uma escala de tributação progressiva, nós estamos justamente removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades sociais e estamos tentando recuperar a sustentabilidade fiscal de um regime que está condenado. O ministro Paulo Guedes afirmou também que a Previdência Social no Brasil, do jeito que está, é perversa. Vocês querem que a Previdência seja uma fábrica de desigualdades? Hoje ela é uma fábrica de desigualdades. Ela fabrica desigualdades. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até dois salários mínimos. 40 milhões de brasileiros são excluídos e eles envelhecerão. E o sistema está quebrado. Eles não conseguem contribuir para a Previdência, porque eles estão desempregados, e ao mesmo tempo eles pesarão no futuro da Previdência. Então, essa condenação é inequívoca. É um sistema ruim. É um sistema perverso. O ministro disse ainda que as mudanças para se aposentar são fundamentais para garantir o futuro do país. Dentro de pessoal, o elemento de déficit galopante tem sido a Previdência. O problema entrou em um dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, que é o passado, que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro. Nós ficamos por aqui. Você pode também acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí